Com o objetivo de aperfeiçoar os programas sociais do governo, o TCU fiscalizou três projetos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE, vinculado ao Ministério da Justiça, Territórios da Paz, Mulheres da Paz e o Protejo. Eles buscam articular ações de segurança, prevenção, capacitação de policiais e redução dos índices de violência. O Tribunal encontrou irregularidades em convênios e a concentração do programa na região sudeste. Diante disso, o TCU recomendou à Secretaria responsável pelo PRONACE mais transparência nos processos e a ampliação do quadro de pessoal para atender melhor à população. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.